A palavra de Deus Sim, vamos ver se vocês realmente estão privados do poder da palavra de Deus Soldado, assim, está presente Sim, senhor Soldado, o que tem sido verdade desde o que tem sido? A palavra de Deus tem sido verdade desde o que tem sido Então a palavra do irmão é sério Correto, soldado, descansado Soldado, o que tem sido verdade desde o que tem sido? Sim, senhor Soldado, o que está escrito no salto 119 e ordem? Escondi a tua palavra no meu coração para não pegar a conta aqui Vamos lá Soldado, o que está escrito no salto 119 e ordem? Sim, senhor Sim Soldado, o que está escrito no salto 119 e ordem? Agora, até o fim da ameaça que se espera e a ameaça que não se vê Corre aqui, senhor É, senhor Glória a Deus Soldado, Gabriel, presente Raquel Soldado, Raquel, presente Sim, senhor Soldado, o que está escrito no salto 119 e ordem? Lampa da caixa, seus pés e reação, a palavra e luz para o meu caminho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Soldado, a Cris, a presença Entendeu Glória a Deus Glória a Deus